Olá, isso mesmo. A primeira semana da negociação começou hoje, vai até o dia 13, sexta-feira, e é realizada apenas aqui na agência Vaptivupt do Shopping Cerrado, que fica no setor aeroviário. Quase 1.500 pessoas se inscreveram e vão participar, poder renegociar aí essas dívidas. Eu estou aqui com o Gleison Tomás, que é gerente de pesquisa e cálculo do PROCON Goiás. Gleison, explica pra gente quem pode participar, que tipo de dívida pode ser renegociada aí. Bom, todo tipo de dívida é relacionado aos cinco bancos participantes dessa campanha. Então, o consumidor, quando ele fez esse cadastro, seja no site ou foi diretamente no PROCON, ele recebeu um comunicado, um agendamento prévio do horário que vai ser atendido. Isso é pra evitar que um grande volume de consumidores venha ao mesmo tempo aqui no Shopping Cerrado. Então, esses consumidores, caso ele perca essa data pré-agendada, não tem problema. Ele pode vir em qualquer outro dia, em qualquer horário, desde que ele obedeça esse horário, das 8 até as 17 horas. Então, todos os tipos de dívidas com esses bancos poderão ser negociadas aqui. Pra ficar claro, a agência funciona das 8 da manhã até as 8 da noite, mas no caso da renegociação de dívidas, vai ser até as 5 da tarde. É importante não esquecer nenhum documento, né? Sim, os documentos são o documento pessoal, o comprovante de endereço e o documento referente à dívida. Caso ele não tenha, a CDL vai estar com um posto de atendimento aqui pra poder fornecer esse documento pro consumidor. E um detalhe, de acordo com as informações prestadas por esses bancos, as condições que serão firmadas aqui serão muito mais vantajosas do que o próprio consumidor ter procurado individualmente esse banco. Então, vale a pena sim aproveitar. E para aqueles consumidores que porventura não fizeram o cadastro e que também tem algum tipo de dívida, ele pode procurar o núcleo de renegociação de dívidas do PROCON e aproveitar essa campanha de final de ano, que essas empresas estão mais abertas a negociar. E o PROCON faz esse acordo e um detalhe, 82% de todas as tentativas de acordo que nós já realizamos, nós obtivemos êxito. É importante ressaltar esse núcleo, né? A participação do núcleo, porque muitas vezes o consumidor não sabe fazer o cálculo, se aquele desconto realmente está valendo a pena. É aí que o PROCON entra pra ajudar, né? Exatamente, porque às vezes a dívida, a empresa eleva o valor dessa dívida pra dar um falso desconto. Então, é muito importante que ele solicite esse cálculo pra avaliar se aquela proposta de desconto que a empresa está fornecendo é real ou não. Sendo real, aproveite a oportunidade, já faça o acordo, já fecha o acordo ali mesmo no PROCON, que com certeza já vai entrar o ano de 2020 aí no azul. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Só reforçando, começou hoje, vai até sexta-feira, então, a primeira semana da negociação, uma ótima oportunidade pra começar 2020 aí no pé direito, aí tudo no azul. Eu volto com você.